Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok, gente, estamos esperando o alimento e a gente vai gostar do mundo A localidade é aqui A gente vai ver A gente vai gostar Com os outros o pessoal, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Ok, pessoal, se esqueça de like, coment, e subscribe. Encontrar o futebol aqui. Seuzebub vai ai um comenta aqui, Ok, galera. Nosso já está preparado. Nós vamos mas colocar os bairros. Incrível! é lumber e e e e 自己 o functional qualita 88 o Eu vou me lembrar de alas. Amém. Amém. Amém.